Aquele amor gostoso, só a gente faz Aquele amor gostoso, só a gente faz Se a minha cama falasse, o que ela lhe diria? Se a minha cama falasse, o que ela lhe diria? Se a minha cama falasse, o que ela lhe diria? Se a minha cama falasse, o que ela lhe diria? Aquele amor gostoso, só a gente faz Aquele amor gostoso, só a gente faz Se a minha cama falasse, o que ela lhe diria? Se a minha cama falasse, o que ela lhe diria? Bota, 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 b Aquele amor gostou só a gente faz Aquele amor gostou só a gente faz Aquele amor gostou só a gente faz Sabe a cama falasse o que era alegria Se a minha cama falasse Joga a mão em cima Jogou e o shove É pra zorra. É pra zorra. É pra zorra. É pra zorra. A dor do paljão Bota, bota, bota Alguma coisa que eu sou Só a gente faz Com certeza E palmas, gente, geral, geral, na humildade